Estamos de volta com o programa da Comunidade, são 12 horas e 15 minutos. Vamos atualizar para vocês as informações de como é que anda cheia no nosso estado. Juruá já foi decretado como estado de emergência, é o 18º município a ter o seu decreto de emergência registrado pela Defesa Civil. O município de Juruá tem aí 3.581 pessoas afetadas e já está no cronograma de atendimento humanitário da Defesa Civil. Ao todo, a Defesa Civil já distribuiu 363 toneladas de alimentos aos 18 municípios que estão com o estado de emergência decretados. Viu, minha gente? Boca do Acre ainda está com o estado de calamidade pública decretada e eles estão Itamaraty, Guajará, Ipichu, Neirunepé, Invira, Juruá, Canutama, Tapauá, Carauari, Pauini, Labre, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, Maturá, São Paulo de Olivença já tinha sido decretado, Santo Antônio do Içá foi o último do Alto Solimões que foi decretado estado de emergência e agora Juruá também teve o estado decretado. Estão em situação de alerta o Maitá, Fontiboa, Arini, Alvarães e Tefé. E a gente traz aí esse balanço para você da cheia, o rio continua avançando, o rio continua aumentando, mas a gente espera que ele não supere a cota recorde de 2012. Os especialistas esperam aí que ele dê uma recuada, já está acabando o período de cheia mesmo, assim, intenso e que é preocupante, mas Juruá está com o estado de emergência decretado e já está no cronograma para receber ajuda humanitária. Por falar aí em situação de emergência, chuva, cheia do rio e tudo, você viu que essa semana a gente mostrou para você uma tromba d'água que deu uma dor de cabeça e deu um susto no pessoal de Parintins, né? Muita gente aí nem esperava que fosse acontecer isso, olha, você viu aí. E a nossa repórter Maritana Santos foi investigar lá com os órgãos responsáveis para tentar descobrir o que foi isso, se isso vai ficar comum, por que isso aconteceu aqui na cidade, que a gente não vê isso no nosso estado do Amazonas, tromba d'água assim, a gente não vê. E é o que ela vai trazer agora para a gente na tela. Olá, Maritana. Olá, Márcia. Olha, a tromba d'água foi registrada por moradores em Parintins após as chuvas que atingiram a região. Ela durou cerca de cinco minutos. O meteorologista Lucas Mendes explica o que causou. A tromba d'água é, na verdade, um tornado que se forma sobre superfície líquida. Ele normalmente é caracterizado por nuvens multicelulares, ou seja, você tem uma massa de ar quente e úmida, no encontro de uma massa fria e seca, e esse encontro gera micro explosões, e essas micro explosões, elas causam também cisalhamento do vento. Então, no cisalhamento do vento, você tem diferença do vento em vários níveis, isso acaba gerando rotação. Quando você tem uma rotação, você tem um encontro, tanto do vento que vem da superfície da água, quanto o vento que vem da superfície da nuvem, eles se encontram em forma, o que a gente chama de nuvem funil. Então, ali dentro, você tem, normalmente, ventos aí, no tornado, em torno de até próximo de 100 km por hora. O diâmetro dele dá em torno de 100 metros até 1 km, e normalmente a duração desse tipo de evento são de poucos minutos. Quais os cuidados que as pessoas devem ter? Normalmente, quando a pessoa notar a ocorrência desse tipo de fenômeno, pela gravidade dele, é bom se abrigar, se proteger dentro de casa, até embaixo de superfície, como uma mesa, parte do banheiro, no caso, num porão. Se tiver na rua, procurar, no caso, prédio, procurar realmente se proteger devido ao estrago, porque, normalmente, você pode ter... ele não pode estar exatamente do lado do tornado, mas esse tornado, ele pode lançar algum objeto e acabar atingindo essa pessoa. No Brasil, não há nenhuma escola que consiga prever tromba d'água ou tornado. Só é possível prever tempestades severas. E, segundo a meteorologia, aqui no Amazonas, os meses de setembro e outubro são mais propícios para esses eventos, por causa da mudança de estação do período seco para o chuvoso. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Maritana, mas, meu filho, tu vê um negócio desse tamanho aí, vindo na tua direção, parando ali no meio do rio, eu acho que a única coisa que o pessoal fez ali foi rezar para o negócio desmanchar logo, viu? Porque o que a gente vem acompanhando aí, desses fenômenos aí, nos Estados Unidos, que sempre acontece, agora ali, que a gente trouxe aqui no nosso país, uma grande tragédia, a gente acompanha isso aí com susto, né? E, mais uma vez, relevando que a natureza está louca. Natureza está trazendo aí uma série de efeitos aí, uma série de fenômenos que vão trazer para vocês dor de cabeça. O pessoal, o Ricardinho assusta logo, né, Ricardinho? Mas é a verdade, viu, minha gente? Está aí o que foi que o pessoal de parentes enfrentou aí, teve que ver, e isso assusta, não é brincadeira, não. 12h21, solta a sirene, Ricardinho, que teve bandido passeando de helicóptero, viu, minha gente? Olha só a situação. Informação, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, a gente vai trazer informações do Arlisson, do Tica, né? Ele se chama Tica. E ele foi preso em Autazes, o delegado Ivo Martins foi buscá-lo no município de Autazes para trazer ele aqui para a capital para ele responder processo de homicídio. Né, aconteceu aí essa viagem dele, foi no último dia 19, e ele é apontado por envolvimento em pelo menos quatro homicídios. Homicídio, gente, o cara é matador. O rapaz possuía quatro mandados de prisão em aberto e estava foragido do sistema semi-aberto do complexo penitenciário Anísio Jobim. Esse é o Tica. Perigoso, viu? Perigoso. Passeou no helicóptero da polícia, foi preso pelo delegado Ivo Martins, corre lá para Autazes e acha que vai se livrar. Se livra não, viu, Tica? Foi preso, vai ficar à disposição da polícia e responde a quatro homicídios. Veja você a situação da pessoa que não dá valor nenhum para a vida, que não quer saber de correr da criminalidade, não. Ele corre para cima. Esse é o Tica, foi preso, foi buscado lá no município de Autazes. E não fique achando, não fique achando você, que você vai cometer crime, vai embora, porque o doutor Ivo é um cara... O doutor Ivo não é brincadeira não, meu irmão. Põe o Ivo de novo aí, põe o doutor Ivo Martins aí de novo. Ele foi lá buscar o cara. Pensa que ele dorme em serviço? Dorme não, meu filho. Põe a imagem do doutor Ivo tirando aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Ah, é? Está fugido? Eu vou lá te pegar. Está pensando que comigo é brincadeira, meu irmão? Eu sou delegado, eu estou aqui para trabalhar. Vamos embora mostrar aqui o cara. Foi. O doutor Ivo Martins é ele que está conduzindo o Arleson Felipe, o Tica, né? Tirando de dentro do helicóptero. Já devia ter lá uma guarnição da polícia, lá da delegacia de homicídios e sequestro, para poder botar ele no camburão. E levar para fichar o caboclo. Fichar não, né? Renovar o fichamento dele, porque fichado ele já era. E agora ele está à disposição da justiça e baixou a penitenciária. Está aí o Tica. Essas são as informações que a gente traz para você do Tica, que achou que ia se dar bem. Foi para a Autazes, só que não deu muito certo, não. E aí o delegado Ivo Martins, que não dorme no ponto, foi lá e pegou o cabra. Pegou o helicóptero da polícia e pegou o Tica para botar à disposição da justiça. 12 horas e 23 minutos. Você que está aí do outro lado pode ligar e participar 3307-3951-3307-3952. Participa com a gente do programa da Comunidade. Está acabando o programa já, né? 12 horas e 23 minutos. Você que está aí do outro lado também pode mandar informações para o nosso WhatsApp. 981-16-3529. Não teve segredo do cofre hoje, né, diretor? Vamos tentar botar um segredinho do cofre amanhã, né? O pessoal está aí em casa assistindo o programa pelo portal Em Tempo, a tentar pegar lá as dicas. Eu já sei o segredo, desculpa. Vou ajudar, minha gente, vou ajudar. Se você ligar, atender animado, a gente está aqui é para isso, para ajudar você. Não se esqueça que tem um tablet, viu, né? Telefone não mais, é um tablet dentro do cofre para você ficar muito bem antenado e acessar o portal Em Tempo aí de onde você quiser assistir o programa da Comunidade, assistir o nosso jornal Em Tempo e pegar aí muitas informações. Não se esqueçam da audiência pública que vai acontecer amanhã às 9h30 sobre três projetos de lei que o deputado Ricardo Nicolau está lançando aí para poder colocar lá no rótulo dos alimentos, produtos farmacológicos e cardápios de restaurantes alimentos que são alergênicos. Então, participe da audiência pública é 9h30 amanhã na Assembleia, viu? 12h25. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente está de volta. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.